olha pessoal, uma jiboia aqui no Jardim Valéria, pensa uma bicha bonita cuidado ela quer jogar o bote mas eu estou mais brabo do que ela vocês estão vendo? ela tem mais ou menos um metro e meio de tamanho olha está vendo? assine 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 A CIDADE NO BRASIL A equipe de reportagem da TV CIDADE, afiliada à Rede Record, veio até a rua projetada de número 10, no bairro Jardim Valéria, para mostrar para vocês que agora você já está diminuindo, mas ganhou grandes proporções. Pelas imagens aqui do nosso cinegrafista, pode focar aqui, Clésio. Após aqui o chamado de alguns moradores do bairro que estavam reclamando até mesmo da questão da fumaça, lembrando sempre, gente, que a gente precisa ter muito cuidado nessas queimadas, sempre mantendo o controle e também impedindo a presença do corpo de bombeiros, para que não saia do controle mesmo, para que não venha a acarretar problemas maiores. O clima aqui realmente está muito difícil até para respirar, então a gente pede sempre o cuidado de você, morador, de cada um de vocês que estão nos assistindo, para quando for fazer essa queimada, estar sempre observando os limites e os cuidados, as precauções que nesse momento eles requerem. E a equipe de reportagem da TV Record também foi chamada para um caso bem inusitado. uma cobra foi encontrada aqui nas mediações do bairro do Jardim Valéria, na Rua 10, Rua Projetada, e nós vamos conversar com o professor de Tarso agora, que ele vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Como é que foi essa história aí? Conta para a gente. Pois é, boa tarde, boa tarde pessoal da TV. Estava chegando aqui da rua e me chamou bem aqui perto do pé de Angelim, alguém colocou fogo aqui no terreno do Natal, como vocês podem ver aí a filmagem, muita fumaça. Quando eu olhei, uma cobra de boia ali no chão, até fiz uma filmagem, vou passar para vocês, passar para os telespectadores, viu? Aí nós ficamos meio agitados, o rapaz ligou para o corpo de bombeiros, e eles vieram e fizeram o resgate da cobra, e levaram a cobra tudo em paz. Não se machucou, veio direitinho, foi embora. Pronto! Mais uma coisa que a gente fica aqui admirado, né? Aqui no Jardim Valério, praticamente no centro da cidade, a gente pede para o dono do terreno tomar providência, murar, limpar o terreno, que tem criança, tem idoso, essa fumaça está prejudicando a senhora aqui de 80 anos, que mora aqui vizinho. A gente vai dormir, passar a noite agora com fumaça dentro de casa. É complicado, né, meu irmão? Verdade. Pois tá, obrigado por vocês terem vindo, atendido o nosso chamado, e estamos aqui. É, na plenitude dela é ser médio. Olha, pessoal, nesse momento o corpo de bombeiros chegou para resgatar a cobra aqui do bairro Jardim Valéria. O colega está usando aqui um suporte. Olha aí. É um resgate com toda segurança, tudo equipado de forma adequada. Então, profissionais, acostumados a fazer isso aí, não vai machucar a cobra. Tudo bacana, tá aí. Isso. Isso. É um resgate. Isso. 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 Obrigado.